Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, espero que você também esteja muito bem, com a graça do nosso papai do céu. Caso você não me conheça, prazer, meu nome é Leila Matos, sou responsável aqui pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. E hoje nós vamos para mais uma videoaula de um lindo biquinho de crochê para pano de prato. Vou trabalhar aqui com o meu pano de prato, com caseado múltiplo de três, tá? Então, você vai fazer múltiplo de três, um, dois, três, um, dois, três. É o que nós precisamos para fazer esse biquinho. São apenas duas carreirinhas, tá bom? Então, você vai começar a primeira carreira pelo lago do avesso e a última carreira pelo lago do direito. São apenas duas carreiras. Trabalhei, vou trabalhar com agulha para crochê número dois. Vou estar utilizando linha de polipropileno, a famosa linha de seda, aonde você pode usar a linha de algodão também. Bem, este biquinho tanto serve para pano de prato quanto para fralda. Fica muito lindinho em fraldas de bebê. Então, meus amores, pega o seu material e bora comigo, bora começar a crochetar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, não perde tempo. Já se inscreva agora, clica no botão se inscrever e já deixa o like e bora crochetar comigo. Vem comigo. Prontinho, meus amores. Já estou aqui com o meu caseado, tá? Múltiplo de três, como eu falei para vocês. Iremos começar pelo lago do avesso. Laçamos a agulha. Vamos fazer uma correntinha. Laçamos a agulha. Aí, aqui nós não vamos fazer neste primeiro espaço. Aqui no segundo espaço, nós vamos fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Aí, você vai fazer duas correntinhas, laçar a agulha e fazer cinco pontos altos novamente aqui dentro. Um, dois, três, quatro, e cinco. Aí, você vai fazer uma correntinha, vindo esse próximo ponto baixo e vai fazer um ponto baixo. Uma correntinha, laça a agulha e aqui não nesse próximo espaço, mas no outro, tá? No seguinte, você vai fazer outro leque de cinco pontos altos, duas correntinhas e cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Duas correntinhas, laça a agulha e faça novamente cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Uma correntinha, vou aqui nesse próximo ponto baixo e vou prender com um ponto baixo. Tá vendo? Aonde nós estamos utilizando três espacinhos, ó. Um, dois, três, um bico. Um, dois, três, outro bico, tá bom? Por isso que ele é múltiplo de três. Você vai fazer isso até o final aí do seu tecido e eu já volto com vocês. Então, bora lá, bora crochetar. Prontinho, voltei, tá? Agora, eu vou finalizar aqui com vocês. Eu fiz aqui o meu último leque. Faço uma correntinha. Estou com a última casinha aqui. Bem no topinho dela, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui nós encerramos a primeira carreira. Vamos virar o nosso trabalho. Aonde nós vamos fazer a última carreira. Então, você vai fazer agora aqui. Uma correntinha. Laça a agulha. Vim nesse primeiro ponto alto, fazer um ponto alto. Laça a agulha. E no segundo ponto alto, fazer um ponto alto. Vai levantar três correntinhas. Uma, duas, três. Voltar e vai fazer um ponto picô. Laça a agulha. Pula um ponto de base. Vai no próximo. Faça um ponto alto. Vá no próximo. Faça outro ponto alto. Laça a agulha. Vim aqui nesse espaço e vai fazer um ponto alto. Vai levantar três correntinhas. Uma, duas, três. Voltar e fazer um ponto picô. Laça a agulha. Um ponto alto no mesmo espaço. Laça a agulha. Um ponto alto aqui nesse primeiro ponto. Opa. Um ponto alto no próximo ponto. Levantar três correntinhas. E fazer um ponto picô. Laça a agulha. Pular um ponto de base. E no próximo ponto, fazer um ponto alto. E no próximo ponto, fazer outro ponto alto. Então, aqui é o seu primeiro biquinho. Olha como que ele fica. Tá vendo? Super fácil, né? Vamos para o próximo. Laçou a agulha. Vem aqui no primeiro ponto. Percebam que você não vai fazer correntinha pra passar de um biquinho para o outro. Tá? Terminou aqui o segundo ponto. Vai, laça a agulha. E já vamos começar o próximo biquinho. Laçou a agulha. Vem no primeiro ponto. Faz um ponto alto. Vai no segundo ponto. Faça outro ponto alto. Levanta três correntinhas. Volta. E faz um ponto picô. Laçou a agulha. Pula um ponto de base. Vai no segundo. Faz um ponto alto. Vai no próximo. Faz outro ponto alto. Vai aqui dentro deste ponto. Faz um ponto alto. Levanta três correntinhas. E faz um ponto picô. Laçou a agulha. Vem no mesmo espaço. Faz um ponto alto. Vai nos dois próximos pontos. E faz um ponto alto para cada pontinho. Um ponto alto. No próximo também. Outro ponto alto. Levanta três correntinhas. Faz o seu ponto picô. Laçou a agulha. Pula um ponto de base. Vá no próximo. E faça um ponto alto. Vá no próximo. E faça outro ponto alto. Ficando assim. Não tem segredo, né? Faça aí até o final. Até o último motivo. Vou fazer aqui o meu. Aí eu volto mostrando como que nós finalizamos a nossa carreira. Bora lá. Bora crochetar. Prontinho, meus amores. Terminei aqui, ó. Como vocês estão vendo, né? O último. Aí a gente vai terminar aqui os dois pontinhos. Faça uma correntinha. Vem aqui bem na cabecinha aqui, ó. E prenda com um ponto baixo. Assim você finaliza a sua carreira. Vocês viram que eu passei aqui o caseado só na parte inferior, né? Eu ainda vou dar a volta no meu pano. Eu faço assim, ó. Pra continuar. Levanta aqui três correntinhas. Venho aqui nesse pontinho. E já prendo com um ponto baixo. Levanto três correntinhas. Dou um espaço. Furo o tecido. E assim eu vou subindo o meu cadeado. O meu caseado. Três correntinhas. Dou um espaço. Furo o tecido. E assim eu vou subir o meu caseado. Tá bom? Só uma dica aí pra quem ainda não pegou esse macete, né? Então, meus amores, ó. Eu amei trazer esta aula pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? É um bico fácil. Rapidinho você faz ele aí. Então, você vai gostar bastante de fazer. E ele fica muito lindo, muito fofo. É um bico aí especial pra iniciantes. Ó. Hoje, esta foi a aula. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração. Deus abençoe vocês. E bora crochetar. Lembrando, fazendo este barradinho pela minha aula. É só marcar no Instagram. Arroba a vitrine do crochê Leila Max. Que eu vou repostar o seu trabalho lá no meu stories. Grande beijo, forte abraço. Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí